E aí galera que acompanha o canal TruqueForce, um flagrante impressionante mostra o momento em que um caminhão apresenta falhas nos freios e o caminhoneiro utiliza a área de escape da BR-376. O mais triste dessa história é que a carga de madeira acabou atingindo a cabine do caminhão e o caminhoneiro acabou falecendo no local. Nossos sinceros sentimentos aos familiares. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho